Fala aí gurizada, comei aqui mais parcerias aí para dar umas bandinhas de moto e nós vamos dar uma voltinha no interior hoje, vamos ver o que que acontece. A idéia gurizada é fazer agora um caminho até a cachoeira do arco-íris, então espero que vocês curtam aí. Tchau de bala! Aqui estamos na entrada da colônia francesa gurizada, essa paisagem rural, show de bola. É a cachoeira para arar o meio do arco-íris de moto. E aí E aí E aí E aí E aí Opa, tudo bem? Show de bola Regurizada XTZ Truder 125 do Michel Agora eu vou fazer propaganda no teu canal, Michel Tá lá no canal Mais uma prova que a gente anda com qualquer moto, gurizada Importante aproveitar o passeio Olha só, gurizada Isso aqui é uma olaria E a gente tem um monte de lenha estocada aqui Só que não deve passar frio no inverno E aí Olha que legal o riozinho Que arroz é esse aqui cara? Rodeu para o Pele Não, nós estamos no caminho Restaurante para o Pele aqui, eu não tinha vindo ainda Bem legal né E que riacho será esse aqui cara? Que riacho será esse daqui? É bonito né cara É bonito aqui cara Show de bola Vamos Um lugarzinho legal cara Tá bem cheio né Plantações de pêssego Bem comum aqui na região Relotas produz bastante doce Com potas E aqui para o interior a gente encontra bastante dessas plantações Cachoeira Arco-íris Mas é para lá que nós estamos indo Mais um sinal O que ele foi ver? Você vê se a entrada do trem é ali Da túnel do... Não é ali Não é ali Não é? Não é lá para trás Muito legal gurizada Aqui nós temos uma ponte meio precária Olha só Olha só Eu acho que deve ser Eu acho que deve ser Ah, mas quebrou de velho né, não veio? É, é, é ressecado né, é o final dela ressecado do sol né. Nunca estive nessa cachoeira, primeira vez então, isso é legal cara, bem organizado aqui, tem um cara ali que cobra a entrada, anota a placa, tudo bem organizado mesmo cara. Olha que legal gurizada. Que show, show de bola. Olha que legal, a água vem correndo por ali ó, e vai descendo aqui, isso aqui cara, era possivelmente um moinho gurizada. Vocês podem notar que tem uma entrada ali né, fechada agora, e possivelmente a roda do moinho ela tava aqui nesse lugar, muito provavelmente essa areia toda não ficava depositada aí né. E o, as pás do moinho podiam girar, só tem as escadinhas naturais aqui ó, feita pelas, pelas árvores. Olha que massa cara. Muito legal. A água bem limpinha, vem de lá, e lá tem uma cachoeira muito, muito bonita. Acho que eu vou ter que voltar pra fazer a volta, porque se não vão me molhar aqui. Ah, show de bola. Show de bola cara. Que legal cara. A água dupla. Vamos lá. Que massa, hein? Agora tá com uma queda de água maior, quando eu vim era mais um forte do verão, era mal, mal. Imagina o cara ter uma propriedade dessa. Olha que massa, show de bola esse lugar. Olha que massa. Olha que massa. Olha que massa. Um baita lugar, um monte de churrasqueira, fácilzinho de chegar. A gente vai tentar agora fazer o retorno pela BR ali e fica melhor ainda. Bora. Muito bom. Como a aventura não termina a gurizada, nós vamos tentar encontrar o túnel da Maciel aqui. Olha que legal, cara. Túnel da Colônia Maciel, gurizada. Túnel abandonado, um túnel ferroviário, que hoje virou ponto turístico. pelo que nos falaram, pelo que nos falaram, ele foi limpo, né? Então, tá dando pra cruzar. É, não é aqui, gurizada. É, não é aqui, gurizada. A gente achou que era aqui o túnel, mas isso aqui deve estar indo pra algum sítio. O cara falou que tinha a placa, mas não tem nada por aqui. Olha que legal, cara. Olha que legal, cara. Olha que legal, cara. Acho que agora a gente tá no caminho certo, gurizada. Tá. Uma aventura. Uma aventura. É aqui, cara. Que é, o cara queria ver, hein? É obstinado. Cara, eu te confesso que uma vez eu vim até a entrada aí, mas isso aqui tava no Matagal. É, eu tava no Matagal e eu sozinho com a moto ali e não entrei. É sinistro mesmo. É sinistro mesmo, hein? Cara, isso aqui é outro passeio de outro final de semana. É, é, é. O cara desce aí com as motos. O cara desce aí com as motos. Aí o Michel não traz o bauleto, cara, e subiu me empurrando. O cara desce aí com as motos. O cara desce aí com as motos. O cara desce. 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 É, eu não conhecia aqui, cara. Que massa. Show de bola. Insistência, cara. Não foi embora enquanto não veio, hein? Agora sim, gurizada. Vambora. Imagina um cara acidentário subindo e descendo aí, cara. Pô, todo suado. Show de bola. Fechando o vídeo por aqui, gurizada. Matando a saudade da XTZ. Mais de meias paradas aí sem andar. Dei uma boa tocada hoje. Né? Mostrar a chinelagem pra vocês pra lá. Eu acho que é pra lá, cara. Acho que é pra lá. E... Deixa ele se decidir lá. E mostrar aí pra vocês então o espelho, ó. Quem lembra do espelho que quebrou, ó. Olha a chinelagem aqui, cara. Olha a chinelagem, gurizada. Eu grudei com Tech Bond. Com Super Bond, né? Tá aí. Tá grudado, cara. Quando ele caiu de novo... Ah, vou ter que seguir eles lá. Quando ele caiu de novo aí a gente vê como é que faz pra grudar. Valeu, gurizada. Valeu por tudo como sempre. A gente se fala. Até o próximo vídeo. Se tiver curiosidade de saber como é que o Michel filma, é assim, ó. Uma mão só, não importa o terreno, cara. Olha que legal. O rio fica lá embaixo. Show de bola. Show de bola. Show de bola. É... Música Música